Quanto eu ganhei com as lives de NPC? Puxa... Que loucura foi tudo isso? Hein? Felca nas redes sociais Graças ao Felca o TikTok baniu as lives de NPC Hoje estou aqui com o Felca A live do Felca que parou o TikTok Produtor de conteúdo Felca Nem ele imaginava a febre virtual Que a brincadeira causaria A coisa viralizou Eu fiz uma semana de live no TikTok Por causa do vídeo passado E falei, pô, eu fazia até o pessoal sentir raiva E foi, o pessoal sentiu raiva Essa porra desse Felca vai parar Muita coisa aconteceu por causa disso É feito borboleta A besteirinha que você faz Pode acabar com o país inteiro Todo mundo começou a fazer igual Postileiro é muito rápido Postileiro é rápido Ele vê que tem um troquinho rápido pra ganhar Ele vai de uma vez Ele não perde tempo Não tem porra de dignidade Não tem nada Bota peruca, batom e sai pedindo dinheiro pros outros Todo mundo se humilhando por migalha Eu me humilhando por migalha Muitas mães envergonhadas com os filhos Muita mãe fala assim Eu criei meu filho pra coisas grandiosas Agora ele tá usando peruca e batom E pedindo dinheiro E nem dinheiro tá dando que ele não tem, viu? Eu fui chamado pra dar entrevista no Brasil inteiro O pessoal fala assim Felca, o que é live de NPC pra você? Eu falo assim, tudo E todo mundo fala assim O Felca destruiu o TikTok O Felca é o desgraçado O Felca tem o toque de medo Só que ao contrário Tudo que ele toca vira cocô Eu abri o TikTok e fiquei desesperado Fiquei igual o Peiheimer vendo a bomba atômica Eu me tornei o destruidor de mundo Eu me tornei a própria morte Isso tudo culminou no TikTok tomando providências Acreditem O que a gente fez mudou a regra de uma rede social pra sempre Por muita gente ter ido no nosso embalo O TikTok começou a restringir lives de NPC Eita Esse é o meu legado pro mundo Pô, e eu achei que, mano Pro TikTok isso era bom Porque tinha mais gente fazendo e mais gente assistindo Eu falei, pô, mano TikTok vai deixar isso aqui explodir, né? Os caras restringiam, mano Preciso agradecer de coração Agora umas meninas falaram assim Felca, você acabou com a minha vida Eu dependia disso, pagar dinheiro Meu ganho é pão Agora você chegou, o TikTok mudou O que você fez comigo? Ô meu anjo Vai fazer outra coisa Acredita em você, você é capaz Segura na minha mão, vai dar tudo certo É, tá provado Qualquer burro consegue ficar famoso na internet Se você estiver disposto a se humilhar Não confunda números com conteúdo Não é porque tem muita gente assistindo alguma coisa Que essa coisa tem valor Merda, sempre tem mosca rodeando Agora a parte mais importante A parte que todo mundo Caralho, isso aí deveria ser uma frase, véi Quanto de dinheiro que eu ganhei com as lives de NPC? Eu vou mostrar Aqui, ó Não confunda número com conteúdo 31.085 reais e 5 centavos Em 7 lives, 2 horas por dia cada Mais ou menos 4.300 reais por live 2.000 reais por hora É muito dinheiro O que vocês me deram dinheiro? Puxa, o que eu posso fazer com tanto dinheiro? Eu posso comprar 6 PS5 Pilhar um em cima do outro? Ah, você não tem porquê, né Mano, um bagulho também que eu fico vendo Tipo assim, né Por alto Na internet que Até eu caio, véi Direto É o tanto que hoje em dia a galera fala de dinheiro Com uma propriedade muito grande E acaba todo mundo acreditando que é muito sincero No dia que o Felca tava Eu vou continuar vendo No dia que o Felca tava fazendo as lives e tudo mais Não sei se vocês lembram Mas tinha uns vídeos que falavam Tipo assim O Felca tá arrecadando cerca de 200 mil 300 mil Por live, tá ligado? Sei lá o que Por nenhuma semana ele fez Sei lá quantos milhão Tipo assim Todo mundo hoje fala muito fácil que Dinheiro pra criador de conteúdo Vem com um milhão Sei lá o que Esse cara aqui fez 50 mil em um dia Esse aqui fez sei lá quantos com Aí vem Ele abre aqui, ó Ganha os totais com a live de uma semana 31 mil reais É dinheiro pra caralho, tá ligado? Pelas lives, pela quantidade Como foi feito e tudo mais Mas até então Tava circulando que o Felca tava fazendo milhões E que ele já tava sei lá o que Mano 200 reais por live 2 mil reais por hora É muito tenebras, né, véi? Por que vocês me deram dinheiro? Puxa, o que eu posso fazer com tanto dinheiro? Eu posso comprar 6 PS5 Milhão em cima do É, você não tem porquê, né? Eu posso comprar um sota zero Puxa, sempre que são sota Ele fez uns 60 mil de infácil Todo dia que vocês me deram com os lives Eu vou doar Mas eles tavam falando de milhão Tavam falando de tipo assim Calma, gente Vocês levaram a série de milhão Me deram um milhão 4 mil reais, tá ligado? Vou brincar A pessoa me dá Inflacionaram total os números De hoje a dia Eu me escolhi o direitão Eu falei assim Não, isso aqui não é meu, não E vai pra outras pessoas Os pais não me criam pra ganhar De ir a pedir legume, não Bom, eu dei uma pesquisada E eu reparti igualmente a quantidade E dei pra algumas instituições Que eu acho bacana Eu vou lendo aqui no meu caderninho E vai aparecer na tela comprovando Vamos lá Instituto Ayrton Senna Que trabalha dando educação Pra criança carente Fundação Sara Que lida com crianças com câncer H-A-J-A Que lida com criança carente Cendendo educação Alimentação Amigos do bem Que dá comida pra famílias Em extrema pobreza Não para animal Que resgata bichinho De rua E dá comida Dá abrigo E doa, né E só Foi tudo É, na realidade Eu não doei nada, né Quem doou foi vocês Eu só tô repassando Não saiu nada do meu bolso Vocês que tuxaram meu rabo de mídia Cada um de vocês Que doou um realzinho Que seja na minha live Seu dinheiro vai tá indo Pra criança carente Famílias pobres Bichinho que não tem pra onde ficar Ou seja, pra quem realmente precisa, né Eu fiz as contas E 31 mil Dá 6.200 caixas de leite Aí vai sair Vai alimentar Até não querer mais Que loucura Tudo isso que aconteceu Né, gente É muita gente Sem ter o que fazer Meu Deus Eu acho que é isso, né Ah, é outra coisa Pra você, influenciadorzinho Youtuberzinho Que ficou Nossa O Felca é o gênio Você ganhou muito dinheiro O Felca descobriu a fórmula Você pode continuar Fazendo as lives todo dia Em poucos tempos Você fica rico, Felca Você fica rico Nem todo mundo É como você Até a próxima Agora vai destruir o Facebook Vai virar farinha na minha mão Tá moscando faz um tempo Aquele chute Aquele marque lá Mano, Facebook Mano, muita gente Mano, isso aqui é muito foda Fui um tapa na cara De todo mundo Que que foi, Kib Que que foi Vem cá Dá um alô pra live aqui Agora já não tem mais live De NPC no TikTok, né Acabou Foi uma lapada do caralho Mano Mano, né Pai Quer dar um alô lá Falar que você tá crescendo Dá um alô lá Falar que você tá crescendo Dá um alô lá Falar que você tá crescendo Falar que você tá crescendo E aí Falar que você tá crescendo Falar que você tá crescendo